Agora vamos dar aquela passada pelas ocorrências da nossa região no Giro de Notícias. Um capotamento deixou três pessoas feridas no início da noite deste domingo na BR-101 no bairro São Cristóvão, em Tubarão. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram dois ocupantes fora do carro, além de uma mulher presa às ferragens. Foi realizado o desencarceramento e as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão. Dois homens foram presos na madrugada desta segunda-feira, suspeitos de furtarem a tampa de ferro de uma central de transmissão de sinal de TV na rua Felipe Schmidt, no centro de Cristiúma. Segundo a PM, a dupla saiu com a tampa dentro de um carrinho de supermercado. Eles foram encaminhados para a delegacia. Um carro pegou fogo na manhã desta segunda-feira no bairro Revoredo, em Tubarão. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista percebeu fumaça saindo do motor, com o incêndio começando em seguida. Ninguém ficou ferido.